E aí pessoal, vamos fazer aquele teste aí dessa memória da 15 e acompanha o vídeo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o Gil trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui no canal do KBG Info, que sejam todos bem-vindos no meu Ryzen 5 5600G, uma placa da ASUS A320MKBR, vamos ver se vai funcionar, se vai dar vídeo, vocês estão vendo, tá ligado ali, tá aqui já com o setup como eu uso, com as memórias da Jaser, memórias inclusive sendo reconhecidas aqui, então, meus amigos, vamos já ir fazer o teste, né, o passeio que não tem vídeo de uso com elas no meu outro setup, Ryzen 5 3600X, e agora eu vou realizar o teste no Ryzen 5 5600G, ok? Tô aqui com o PC ligado, tá aqui, se é possível ver, né, aqui que tá aqui reconhecendo as memórias da Jaser, tá aqui, ó, na Jaser, recendo reconhecida, estou com o DOCP ativado, aqui no Profile 1, eu tô usando a 3200MHz, a 1,35V, eu vou desativar, né, esse Profile, eu vou desativar esse Profile, e vou colocar as memórias da Jaser, e vamos ver como é que vai ficar. Beleza, setup desligado, agora vamos retirar essas memórias aqui, é um pouco chato aqui, só que pra retirar aqui, como esse gabinete é um pouco pequeno, e os cabos dessa fonte aqui são um pouco menores, eu vou ter que retirar, eu vou ter que retirar aqui o cabo 12V, lembrando que uma delas veio com um dissipador um pouco frouxo, esse dissipador mal colado, na hora de eu encaixar na outra, no meu outro computador, não tava encaixando, eu achei que era um problema, mas era o dissipador um pouco frouxo, aqui já encaixou, legal, já tá tudo certo aqui, só o bom delas é que se encaixaram bem aqui no setup, porque o dissipador delas é fininho, não encosta no, não encosta no ventilador do processador. Bom, encaixadas aqui no local, agora isso aqui, retirei a Jaser, Jaser retirado, boas memórias também, muito boas memórias, agora vamos ver, se vai bipar, se vai dar vídeo, o que vai acontecer, vamos descobrir, né pessoal, vamos descobrir, tudo ligado aqui, não esqueci de ligar o 12V pra, se não tiver ligado não da tela, então vamos ver que bip vai dar, se vai dar bip de erro de memória. Beleza? Já vimos que deu bip aí, e não deu tela, vou tirar uma delas, no meu caso, nenhuma. Bom, o que aconteceu com ele, foi que ele usou uma, outra marca, uma 15. Vamos ver se assim vai. Pra mim, nem assim vai. Coloquei a Jaser de volta no lugar, retirei as 15. Vou ter que ver que tipo de bip, quais são esses erros, né, pra esse tipo de bip, que aconteceu. Vou testar com outra placa, vou colocar numa A320 da Gigabyte, e vamos ver. Bom, aqui, na Asus, nem com outra memória, elas deram certo. eu vou testar isso mais à frente novamente, se mais à frente vier outra versão de BIOS, aqui, porque, o que acontece, com essa versão que eu tô usando aqui, a 62, a 6210, acho que eu, creio que deve ser a última atualmente, com a 6210, eu consegui usar aquela 15 de 266, a de 266 também é uma outra memória que não funciona. A de 266 foi reconhecida nesse setup aqui, como a de 266 eu só tenho uma, eu não pude ver o Dual Channel. Então, essa aqui, eu testei com as duas, as duas, e nada, né, então, deixa eu esperar mais uma próxima versão, e também vou fazer o teste no setup da Gigabyte pra ver. E, e o que que acontece, pode variar, né, o tipo do chip usado na memória, por isso que algumas você consegue usar, e outras você não consegue, e outras dá certo, outras não dá, por exemplo, um amigo meu conseguiu usar uma, com o setup, conseguiu usar uma, com uma outra memória. Eu aqui já não consegui usar nenhuma das duas, não consegui usar nenhuma das duas, nem junta, nem separada, e nem com uma outra memória. Não deu certo. Então, falhou. Então, pessoal, aí, esse é o vídeo aí do teste das 15 com, Ryzen 5600G, e a placa A320, beleza? Ó, nada feito. Então, eu vou esperar mais um tempo, essas memórias eu comprei justamente pra isso, pra ficar testando, e, tem outro setup que eu posso usar, tanto que eu tô usando um 5600X, se vocês forem comprar, muita atenção ao anúncio, leia, veja a compatibilidade, elas são bem baratas, realmente vale a pena, mas se você for pra comprar, pra usar no Intel, e no Ryzen normal, beleza. se você for comprar pra usar, em Ryzen 5600G, você tenha cuidado e ciência de que, a chance de funcionar, é zero. Pessoal, esse vídeo aí que eu trago pra vocês, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esquece de deixar aquele like, e se inscrever no canal, e ativar as notificações, dúvidas, sugestões, críticas, elogios, é só deixar no campo de comentários aí, eu respondo sempre, o mais rápido que posso. meus amigos, que vocês tenham uma semana abençoada, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e fui!